A tragédia que deixou 21 mortos e 22 feridos na BR-101, uma carreta, um ônibus e duas ambulâncias se envolveram na batida. Uma perícia já identificou que a carreta que causou o acidente estava com pneus carecas e também tinha problema no freio. Na porta de hospitais, familiares angustiados. A movimentação foi grande durante todo o dia. Dois parentes do Rogério estavam no coletivo. O primo teve queimaduras por todo o corpo. No DML, mais parentes em busca de informações. Em alguns casos, será necessário um exame de DNA para reconhecimento dos corpos. O governo do estado decretou luto oficial de três dias. A solidariedade do Capsaba. Dezenas de pessoas procuraram o Emois de Vitória para doar sangue. Os tipos O negativo e AB são os prioritários. E foram registrados mais acidentes em outros trechos da BR-101, no norte e no sul do estado. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. Material de construção é incendiado em Cariacica. Os criminosos invadiram o local durante a madrugada. Um prejuízo estimado em 20 mil reais. E polícia divulga retrato falado de possível suspeito de atirar e matar empresário em Cariacica. A gente volta em um minuto. Boa noite. 21 mortos e 22 feridos num dos maiores acidentes de trânsito do Espírito Santo. Uma carreta, um ônibus e duas ambulâncias se envolveram na batida. A perícia inicial constatou que a carreta que causou o acidente estava com pneus carecas. De longe era possível visualizar o incêndio. Ao se aproximar, o cenário era de destruição e desespero. Dentro do coletivo, 31 passageiros, além do motorista. A maioria morreu carbonizada. A tragédia, considerada uma das maiores do Espírito Santo em rodovias estaduais e federais, aconteceu na BR-101 Sul, em Guarapari. O ônibus vinha de São Paulo, com destino à capital. Atrás do coletivo, duas ambulâncias, que seguiam para hospitais da Grande Vitória com pacientes, também se envolveram no acidente. As colisões teriam sido iniciadas pelo condutor desta carreta, que seguia no sentido contrário. De acordo com as informações preliminares da perícia da Polícia Rodoviária Federal, um defeito mecânico na roda traseira da carreta fez com que o condutor perdesse o controle do veículo. A carreta e a pedra tombaram na contramão da pista, atingindo o ônibus e as duas ambulâncias. Nós identificamos que havia pneus de caneca, nós identificamos que o sistema de freio não estava funcionando corretamente. Então, acreditamos também que esses fatores possam contribuir para o acidente. É claro que o trabalho pericial é quem vai dizer quais foram realmente as causas. Conversamos com o motorista do ônibus logo no início do nosso trabalho aqui de socorro às vítimas. Ele informou que o semireboque tombou na frente dele e logo após a cabine também tombou, do caminhão. Ele tentou desviar para evitar o acidente, não conseguiu. Acabou colidindo com a rocha de granito e também com parte da cabine do caminhão. E então, em seguida, ele caiu na ribanceira e o ônibus pegou fogo. Logo em seguida, as ambulâncias que vinham atrás do ônibus também colidiram com a carreta, também saíram da pista e caíram fora da rodovia. Paulo seguia viagem quando se deparou com o acidente. Em 27 anos de profissão, a imagem vista pelo carreteiro jamais será esquecida. Eu cheguei, devia ter uns 3 minutos do acidente. Aí eu parei lá em cima, que o cara falou que era um caminhão que tinha a história do tanque, um rapaz do caminhão ali. Só que eu parei lá quando eu vim aqui, não era o caminhão, era o fogo pegando, matando o pessoal ali. O pessoal saindo na vagem ali, com fogo se queimando em cima, triste, terrível. Muita gente gritando, você não tem como entrar e pegar, né? Ajudar, atirar, todo mundo queimado, morrendo, gritando. Crianças, tem muito grito de criança, difícil. Seu gentil foi um dos passageiros que sobreviveu. Cenas que não saem da memória. Eu estava acordado, eu tinha acabado de acordar, já vim olhando os morros, aí só vi quando deu uma brecada e só foi uma pancada. Ele já bateu lá, o pessoal já pegou fogo. Eu estava no banco da frente, já passou um senhor apagando fogo por mim. Eu estava preso no cinto, consegui soltar e saí. Quando saí lá fora, tinha uma senhora tudo pegando fogo. Durante toda a manhã, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil tiveram a difícil missão de prestar atendimento às vítimas que sobreviveram e recolher os corpos daqueles que não resistiram. Entre os mortos, o motorista da carreta e o condutor de uma das ambulâncias, Alice Naldo Zampili Vargas, de 36 anos. Tem grande parte do ônibus espalhado nas proximidades também do ônibus. A gente fez varredura, a preocupação nossa agora de achar mais vítimas é exatamente dentro das ferragens do ônibus, que vai ser removida e a gente vai procurar. À tarde, já era possível ver o que restou da tragédia. Às margens da BR-101, os pertences das vítimas serão lembranças desse dia de tristeza. Na pista, as equipes da concessionária que administra a BR realizavam o trabalho de retirada da pedra de mais de 30 toneladas e de limpeza. O secretário estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, foi até o trecho do acidente acompanhar as ações. A determinação do governador, inclusive, é essa, que a gente consiga fazer o melhor serviço possível para pelo menos confortar quem sobreviveu, os parentes das vítimas fatais e oferecer todo o suporte no atendimento da ocorrência desse tamanho que deve ser feito. O trânsito no local só foi liberado por volta das 6 horas da noite, pouco mais de 12 horas depois da tragédia. De acordo com a polícia, a rocha estava bem amarrada na carreta e o bloco não estava acima do limite do peso. Olha, foi um dia de angústia para familiares das vítimas. Muita gente foi para a porta dos hospitais em busca de notícias. A angústia de ter um parente entre as vítimas é grande. No caso do Rogério, a angústia é em dobro, pois a tia e o primo dele estavam no ônibus. Ele estava indo a passeio. A passeio. Os dois moram em São Paulo? Os dois moram em São Paulo, em Guarulhos. Vinham sempre para cá de ônibus? Não, primeira vez que nem conheci o estado. O primo dele é este que aparece com o corpo queimado na foto. Domingos, salve o Tomás Cândido. Ele estava no ônibus junto com a mãe, Maria Selma Tomás Cruz. Rogério contou que os dois moram em São Paulo e vieram ao estado pela primeira vez para passear. Agora, mãe e filho estão internados em estado grave no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ela está bem, está falando. Teve 40% do corpo queimado. Agora, às quatro horas, já vai ter visita. Só o meu primo, que está muito ruim, né? Porque ele teve o corpo 100% queimado. Mas ele está incubado. Deus sabe o melhor e vai salvar ele também. Depois de saber da notícia, o gesseiro chegou a ir à BR e não acreditou no que viu. O acidente aconteceu perto das seis horas da manhã na BR-101, em Guarapari. De acordo com a PRF, uma carreta que transportava rochas invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus de viagem. Duas ambulâncias que seguiam atrás não conseguiram parar e também se envolveram no acidente. Testemunhas contaram que o ônibus partiu ao meio e logo depois da batida pegou fogo. De acordo com as informações oficiais, quatro vítimas estão internadas no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. E outras três vítimas estão internadas aqui no Hospital São Lucas, em Vitória. Nós conversamos com a sobrinha de uma dessas vítimas internadas aqui e ela disse que o tio dela saiu do acidente apenas com ferimentos leves. Lindomar Castilho da Silva, de 41 anos, ficou com a mão machucada. Ele mora em São Paulo e pegou o ônibus para vir ao Espírito Santo passear de férias. Outros parentes estiveram na frente dos hospitais em busca de informações, mas não encontraram os familiares feridos. A Aviação Águia Branca informou que vai dar todo o suporte às vítimas e às famílias nesse momento de tristeza. Dói muito, né? Eu me emocionei lá, só acho que a Águia Branca deu um apoio legal lá, que arrumou um rapaz para dirigir o carro. Me trouxe até aqui, orar agora, pedir adeus. A Aviação Águia Branca confirmou que está prestando assistência aos familiares. A empresa disse que 19 passageiros morreram, 11 estão em hospitais e apenas 2 não ficaram feridos. Um telefone foi disponibilizado para quem está em busca de informações. 0800 725 1211. E o movimento no DML foi intenso também durante todo o dia. O secretário de segurança disse que será necessário o exame de DNA para identificar alguns corpos. Seu Antônio veio junto com os três filhos reconhecer o corpo da ex-mulher. A enfermeira Andréa Paz é uma das 21 vítimas que morreram no trágico acidente na BR-101 em Guarapari. Eu estava trabalhando, de repente, eram umas 8 horas da manhã. Aí a minha filha ligou para mim e falou, pai, a minha mãe, nem eu não sabia que ela vinha. Ela falou, minha mãe estava vindo fazer uma surpresa para a vovó e vovô. Ela falou que ia chegar às 6 horas, já são 8 horas, ela não chegou. Ela começou a chorar, eu falei, não, minha filha, calma que com você, eu creio que não aconteceu nada não. Agora eu entrei ali dentro e, infelizmente, eu reconheci. Andréa morava em São Paulo. O irmão de Éder também há 13 anos. Ele veio atrás do corpo do irmão Fernandes Souza Dias, de 36 anos, que estava dentro do ônibus vindo para o Espírito Santo. Veio para poder fazer um cortejo, um velório da avó que faleceu e está fazendo parte dessa tragédia. Tenho quase certeza que ele não está no meio dessas fotos. Tenho certeza que ele vai estar vivo, mas a gente tem que também participar desse momento. Foram divulgadas fotos dos corpos? Como é que foi a situação? Vai ser agora, mostrado para a gente ali. Durante todo o dia, a movimentação de parentes era grande. No departamento médico legal, o secretário de segurança pública esteve no local. A determinação é amparar as famílias. Hoje, as famílias, tinha muita gente concentrada aqui no DML, são deslocados para um lugar mais apropriado, estão recebendo lá um apoio psicológico também, nesse primeiro momento, que é importante. E aqui nós estamos com uma equipe já preparada, não temos problema de pessoal aqui no DML para atender essa demanda extraordinária. Nós já temos pelo menos sete corpos já identificados. alguns deles, parte deles, essa identificação somente ocorrerá com o exame de DNA, por causa da situação desses corpos. Esse resultado deve sair em torno de dez, dependendo das circunstâncias, do material coletado, entre dez a trinta dias. Os demais, a gente está levantando isso ainda, o número ainda não está fechado. Os demais corpos, nós vamos fazer a identificação assim que tivermos a... Porque vai ser possível a identificação por digital em torno de 48 horas. André Garcia disse que as investigações dão conta de que a causa do acidente seria uma possível falha mecânica na carreta. O levantamento preliminar que nos foi repassado pela PRF aponta falha mecânica no caminhão que teria ou furado o pneu, que o caminhão estava com pneus carecas, com pneus em péssimas condições, ou quebrado algum eixo, e partido para a contramão e atingido o ônibus. A Secretaria de Segurança do Estado disse também que foram coletadas digitais de onze vítimas, mas nenhuma está no banco de dados da Polícia Civil. Três corpos já foram liberados para os familiares. Outros dois devem ser liberados ainda hoje. O governador Paulo Artung decretou luto oficial de três dias no Estado e manifestou tristeza e consternação com a tragédia. O Capsaba atendeu o pedido e o Emois ficou lotado de voluntários que queriam doar sangue. A apresentadora do Ronda Geral, a Débora Moraes, mostra para a gente. Olá, Débora. Olá, Jorge. Olá a todos. Olha, a todo momento não para de chegar a gente para vir doar sangue. Tem um ônibus aqui do Emois que foi acionado para complementar, ajudar no reforço, mas olha a situação da entrada. Praticamente não dá para a gente chegar até a sala principal, onde estão sendo distribuídas as senhas. A gente vai verificar aqui agora com o número que está. Muita gente querendo ajudar depois de tantas vítimas precisando. Vamos tentar entrar aqui. Veio doar depois da tragédia, né? É, viemos aí com solidariedade. O povo do Capsaba é solidário, né? A gente veio ajudar. Depois do apelo aí nas mídias, a gente não poderia deixar ajudar, né? As pessoas que necessitam nesse momento. Hoje está bonito, tem que ser assim todos os dias. Exatamente. A gente não pode esperar acontecer uma tragédia para isso, mas as pessoas se comoveram, solidarizaram. A gente vai tentar entrar, Jorge. A gente pode perceber que as pessoas estão aqui com pranchetas nas mãos para poder adiantar esse processo. E eles estão chamando, tentando se organizar como pode. Não tem fila, mas as pessoas estão sendo compreensivas para poder doar o sangue aqui no Emois. Eu encontrei também aqui o diretor do Emois, Marcos Coelho. Marcos, você está pessoalmente aqui administrando. Hoje, qual é a realidade do banco de sangue de vocês? Olha, a realidade é a seguinte. Nós temos déficit realmente de sangue. A gente gostaria que essa mobilização não fosse só hoje. A gente sabe que hoje foi acontecer uma coisa anormal, um acidente desproporcional muito grande. Mas todo dia nós temos acidentes de pequenos em grandes quantidades. E a gente precisa dessa solidariedade do povo copo-chave, como está acontecendo hoje, que acontece todos os dias. Sangue é vida. Você está doando vida para as pessoas. E é isso, Jorge. É a solidariedade em meio ao caos. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. Que a gente espere que o banco de sangue, que estava sempre com o estoque baixo, se normalize. Em média, eles recebiam 100 bolsas por dia. Hoje, esse número deve ultrapassar. E foram 22 vítimas desse acidente. E a gente aguarda que todas consigam receber atendimento e o sangue é doado pela população capixaba. Obrigado, Débora. Lembrando que só pode doar quem tem entre 16 e 69 anos. Os menores precisam de autorização dos pais. Basta procurar as unidades de Vitória, Serra, Linhares, Colatina e São Mateus a partir de 7 da manhã. Olha, ainda na BR-101, outras três pessoas morreram em acidentes no norte e no sul do estado. Cinco pessoas ficaram feridas. Em Pedro Canário, no extremo norte do estado, duas motos bateram de frente. Um dos motociclistas morreu ao dar entrada no hospital em São Mateus. O nome dele não foi divulgado. O outro condutor também ficou ferido. Ele está internado na mesma unidade. O acidente aconteceu na BR-101, no quilômetro 17. Ainda no norte do estado, outro motociclista também morreu num acidente envolvendo a moto e um caminhão. A batida também foi na BR-101, no quilômetro 188, em Aracruz. As causas do acidente não foram divulgadas. No sul do estado, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. A batida envolveu quatro veículos, sendo dois caminhões, uma caminhonete e um carro de passeio. Um motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O acidente foi na BR-101, em Mimoso do Sul. As outras vítimas foram levadas para o hospital, em Cachoeiro de Itapemirim. Material de construção é invadido por criminosos em Cariacica. Os bandidos incendiaram o local. Madrugada da última terça para quarta-feira, três horas. Dois suspeitos pulam o muro do depósito de uma loja de materiais de construção que fica no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Sem demora, eles espalham gasolina e solvente inflamável em três caminhões estacionados no depósito. Em um dos veículos, jogam bastante produto na carroceria. Nesse outro ângulo, dá para ver que espalham produto inflamável na parte dianteira dos caminhões também. Em seguida, ateiam fogo. As chamas se espalham rapidamente. Logo depois, os dois pulam o muro de novo e fogem. Quando o dono do estabelecimento chegou às quatro e meia para organizar o local, ficou desesperado. Eu falei, perdi tudo. Acabaram com tudo. Foi quando eu abri o portão, me deparei com a caçamba, os pneus da caçamba pegando fogo. E eu joguei areia, água e apaguei. E em seguida, eu olhei a 608, que também estava pegando fogo na carroceria. Também joguei água e consegui apagar. O prejuízo maior foi nesse caminhão aí. A gente vê que a carroceria ficou bastante danificada. Agora, com relação à mercadoria, os materiais de construção, foram apenas poucos danos. Mas mesmo assim, o proprietário vai ter que arcar com um prejuízo de quase 20 mil reais. O dono do depósito, de 58 anos, procurou a polícia e registrou uma ocorrência. Ao ver as imagens, ele tem convicção de que o incêndio foi criminoso. Eu não posso acusar ninguém, que eu não tenho certeza, mas uma coisa eu garanto a vocês, foi mandado. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa convivência aqui com todo mundo, tem quatro anos que eu estou aqui no bairro, eu não tenho inimigo. Graças a Deus, Deus tem me prosperado muito neste lugar. Então, eu acredito que foi mando. Além do prejuízo material, eu tenho receio contra a minha vida, né? Porque a pessoa que manda atear fogo da forma que ateou, ele também, sem dúvida nenhuma, ele não tem medo de mandar acabar com a minha vida.